Alô, alô, meus queridos amigos, amigas, inscritos e de passagem aqui do meu canal do YouTube. Hoje, quarta-feira, pandemia, rolando, mais um vídeo. Um vídeo cujo assunto vem a calhar. Eu diria que ele é pertinente, tem propósito. Eu vou falar de amor e dor. Nesses tempos de isolamento, de reclusão, especialmente na semana do dia dos namorados, é um tema que é sensível e que deve estar afligindo muita gente. No entanto, vou começar de uma maneira diferente, porque tenho uma apresentação a fazer a vocês. Tem um novo parceiro que vai me apoiar ao longo desse ano em todas essas minhas iniciativas. Eu estou falando da Escola de Música Music.Dots. Cursos online para você aprender a tocar um instrumento. Na verdade, são aulas com professores reais, de verdade, que vão te ensinar a tocar contrabaixo, violão, teclado, guitarra, canto. E tem um negócio que é o seguinte, se você fizer, quando você fizer a sua assinatura, você tem direito a todos os cursos. Ou seja, é um negócio bacana. Tocar um instrumento é uma coisa, você precisa ter vontade. É vontade. E o desejo se alia a uma questão técnica, que é o aprendizado. Então, estudar é uma coisa maravilhosa. E daí, de novo, a Escola Music.Dots vai te ensinar. Mas o barato também, por isso que tem a ver com tudo isso aqui, é que vocês, eu quero ouvir vocês, né? Vamos fazer ao longo desse ano aí, desse curso, eu quero ver o desenvolvimento de vocês. Então, vocês mandem vídeos me marcando, marcando a Music.Dots, que eu vou assistir. Então, nós vamos ter um trabalho aí, mais um canal de relação. Você pode ver o link aqui embaixo. E lembre-se, obviamente, se você entrar por aqui, você tem um desconto de 10%. Então, apresentado o meu parceiro, vamos ao assunto de hoje. No vídeo de hoje, eu vou falar do meu amigo Marcelo Fromer, da minha relação com o Marcelo. E escolhi essa data porque dia 13 de junho foi o dia de sua morte. Há muitos anos atrás, 19 anos. E foi um baque. Na verdade, o Marcelo foi atropelado no Dia dos Namorados e esse acidente de consequências tão trágicas. Na véspera da nossa entrada para a gravação do disco, que veio a ser a melhor banda de todos os tempos da última semana. Mas, na verdade, eu não vou entrar por esse caminho, nem de contar do acidente, mas eu quero falar da saudade, da importância e do amor, da amizade. Eu acho que esse é o tema no qual eu vou reverter, certo? O dia, o marco, a lembrança do acidente, preenchendo a ausência dele com as lembranças da nossa incrível amizade. Eu, evidentemente, já estou emocionado porque o Marcelo era uma pessoa... É difícil... Eu acho difícil falar sobre a amizade assim. É o meu melhor amigo. Porque a amizade mesmo é algo tão único que se dá entre duas pessoas de uma maneira tão particular e tão específica que não existe comparação entre amizades. Então, o melhor não significa que a outra amizade seja pior. São diferentes. Mas ele era um grande amigo. E talvez o meu maior amigo pelo seguinte. porque ao longo de nossa convivência... Poxa vida, quantos anos foi? Eu conheci o Marcelo em 77. Ah, não sei fazer a conta. Deixa pra lá. Foram muitos anos, muitos anos. Pera aí, 77... 87, 10... 97, 20... Poxa, nem foram tantos. 24 anos de amizade. Nos nossos 24 anos de amizade, ou seja lá quanto tempo foi, isso não importa. Fizemos de tudo. Fizemos de tudo. Conheci o Marcelo numa noite, num ônibus. Em 77, eu ainda estava no ginásio. Naquela época, havia esse ginásio. E já sabia que no colegial eu iria pro colégio Equipe. Muitos dos meus amigos estudavam lá e eu tinha esse desejo, mesmo não sendo o desejo de meus pais. E o equipe promoveu uma festa chamada Feira Medieval. E lá fui eu, porque de novo tinha amigos, já que já estavam, já tinham ingressado. E fui junto com eles. Foi uma festa incrível, assim, porque todo mundo vestido, né? Reproduzia-se uma aldeia medieval. E lembro que foi, assim, já encantador. Deu início ao meu idilho, nos meus três anos, que vieram ser meu colegial com a equipe. E terminando a festa, peguei um ônibus pra voltar pra casa. E lá já havia conhecido o Marcelo. E o Marcelo estava no mesmo ônibus. Porque éramos vizinhos. Então, assim, já havia esse componente geográfico que nos aproximou. Então, o Marcelo já estava na equipe. Ele era um ano mais velho do que eu. Embora nascido em 61, né? Porque o aniversário dele é 13 de dezembro. E havia dentro da equipe uma turma, que depois eu... Já era parte da turma que eu tinha no colegial. E se juntou a esses novos componentes. No qual, por exemplo, fizemos a revista Papagaio. Pô, eu tenho até um exemplar aqui, ó. Vocês estão ouvindo ali o pessoal da Fazenda. A revista Papagaio. Aliás, aqui já... O Marcelo não desenhava, mas ele era um cara muito engraçado, muito inteligente. E ele fazia junto com o branco. Aqui, ó lá. Marcelo Fromer. Está o nome dele aqui. Enfim, a nossa amizade se começou no equipe. Por conta dessa turma. Aqui fazemos a revista em quadrinhos. Tínhamos um time de futebol. Então, havia muitas coincidências. E a coincidência também dele ser São Paulino. Então, me lembro bem que íamos muito a jogos no São Paulo. Fundamos, inclusive, uma torcida uniformizada, chamada LSP. Loucura São Paulina. Eu me lembro bem do Marcelo. Numa ocasião, ele pintou o cabelo de roxo. E a torcida de São Paulo era meio careta, né? Talvez seja. Alguns, né? Não dá para generalizar. Mas eu lembro que chamava muita atenção. A gente era cabeludo. Marcelo tinha um cabelo enorme, crespo também. Eu também, na época, tinha um cabelão crespo. Bem ruivo, não. Mas esse cabelo escuro e escasso, meu. E usávamos brincos e tal. E éramos São Paulinos. E íamos aos jogos juntos. Então, minha mãe e meu pai de São Paulinos também iam aos jogos. E nós íamos juntos dele. Marcelo vinha para casa. Minha mãe adorava o Marcelo. Marcelo é um cara extremamente carismático. Há uma qualidade nele admirável, que sempre me espantou, inclusive. Era uma sensibilidade, uma inteligência, além do carisma, de identificar diferentes registros. Sabe? A pessoa que sabe a maneira de falar. Então, com a mãe do amigo, com o pai do amigo, aquele humor inteligente, aquela sedução das pessoas carismáticas, aquele magnetismo. E a graça, né? O Marcelo era um sujeito não só engraçado, como tinha uma graça, assim, de um charme da sua maneira toda. Eu era louco pelo Marcelo. Era louco pelo Marcelo. E nossa convivência se estendeu, então. E foi se entrelaçando, se enredando, por muitas coincidências, muitos terrenos comuns. Já disse da nossa vizinhança. Íamos juntos para o Eroequipe. Invariavelmente voltávamos juntos. Íamos de carro, a irmã dele já tinha carro, ela dava uma carona, lixa. Voltávamos invariavelmente de ônibus, também muitas vezes juntos. Jogávamos futebol juntos, tínhamos o time de futebol. A nossa turma era a mesma. Íamos a festas juntos, íamos aos jogos de futebol juntos. E frequentávamos a mesma praia. Eu tinha, meus pais tinham, ainda tem, né? Meus pais não são mais vivos, mas existe ainda a casa que nós temos na Praia do Lázaro, lá em Ubatuba. E o Marcelo, junto com outros amigos, Paulo, Carlito, Malta, o Fábio também, o Fábio Miguez, todos esses viraram artistas plásticos. Houve uma coisa que eu vou contar daqui a pouco, dentro dessa turma. E a gente ia, passava as férias lá, muitas vezes. O Marcelo, em geral, se hospedava na casa do Fábio, o Paulo. Na minha, a Malta tinha casa lá também. E andávamos juntos, né? Vivíamos juntos, jogávamos futebol o dia inteiro. Era uma paixão. O Marcelo jogava bem futebol. A dualidade, ou a complexidade da personalidade do Marcelo, já se insinuava no seu futebol. Porque o Marcelo, eu nunca vi um sujeito tão hábil pra driblar. Ele driblava muito bem. E o drible era uma característica, já era algo que ele... Era uma habilidade análoga de toda a sua borsa. O drible é uma coisa que o sujeito esconde a bola e te ilude e passa por você. Quando você é um adversário, né? Com muita técnica, com muita malícia, com muita ginga. E, de alguma maneira, é isso que ele tinha em todos os terrenos. Já disse do seu carisma, da sua sensibilidade, da sua habilidade, dos registros. E era um drible, ali, uma malícia que tem um pouco de maldade também, né? Porque o futebol do Marcelo, muitas vezes, ele fazia isso por uma vaidade. Porque, às vezes, o drible, ele não tem muita objetividade. Isso era uma queixa que, às vezes, a gente tinha do Marcelo. Embora fosse encantador. Eu nunca soube driblar. Eu sou uma negação. Jogo com futebol, jogava, né? Eu não jogo mais, digamos, aceitável, esforçado. Eu era o lateral. Isso é outro assunto. O Marcelo, não. Jogava no meio campo, junto, porque tinha muita técnica. Técnica. Então, assim, a gente jogava futebol o dia inteiro. E esse foi, digamos, o primeiro tempo, dos inúmeros tempos, da nossa longa amizade, da nossa história. Porque ali, no equipe, havia, naquele ambiente, uma relação muito forte com a música. O centro cultural, sim, centro cultural, comandado pelo Sérgio Ingrozmann, promovia muitos shows. Então, havia muita música na equipe. E todos nós, dessa turma que eu estou falando, gostávamos de música. E alguns de nós já tocavamos violão. Marcelo tocava violão. Tinha aula de violão. Lá com o Luiz Tati. Era dessa, da turma que aprendeu com o Luiz Tati. Eu era de uma turma um pouco diferente. E ali, logo, em 81, fizemos um negócio chamado Um Projeto da Idade da Pedra Jovem. E foi nesse projeto que surgiram os Titãs. Então, o Marcelo é da turma dos fundadores dos Titãs, assim como eu. E foi nos Titãs, foi a trabalharmos nos Titãs. Temos formado a banda e a história com a banda, que deu ali terreno para a nossa convivência. Porque nos vimos diariamente, todos os dias. Antes mesmo da banda conseguir gravar e ter algum trabalho, digamos assim, se tornar, antes mesmo de nos profissionalizarmos, ensaiávamos religiosamente todos os dias. E aí começou a minha descoberta e o desenvolvimento de uma área fundamental da nossa relação, da nossa amizade e da minha admiração pelo Marcelo. Porque aquilo que, a princípio, poderia ser visto como um diletantismo, uma diversão, de alguma maneira, era... De alguma maneira, não, a gente tinha aspirações e ambições profissionais. O que, de fato, era algo que veio a acontecer. E Marcelo sempre foi um pivô de toda a dinâmica complexa, riquíssima, do funcionamento dos Titãs. Porque ele era um homem muito ativo, de muita inteligência, muito propositivo. E com muita ambição. Marcelo era um cara ambicioso nessa coisa de ganhar dinheiro, de fazer sucesso. Ele era uma locomotiva. É importante isso. Bandas funcionam com esse grau de complementaridade. São pessoas com características diferentes, diferentes que, juntos, cobrem todo um terreno da área necessária para levar adiante um projeto tão difícil como esse. E o Marcelo era um dos dínamos, dos Titãs. E tudo era impressionante. Ele nunca foi, tecnicamente, o melhor músico, mas a sua inteligência, o seu senso de oportunidade... Inteligência é um negócio fantástico, né? Porque eu julgo, uma das manifestações da inteligência, o camarada saber utilizar os seus recursos e potencializá-los, aplicá-los, certo? Então, se havia dentro da sua área de habilidade uma musicalidade que não era tão fulgurante como a do Paulo Miklos, por exemplo, ele se tornou um guitarrista brilhante, porque dentro daquilo que era o seu repertório técnico, mas ele era, assim, matador. As guitarras do Marcelo que são decisivas nos arranjos. Além dele, como compositor, cara, ele era a enzima das composições. O Marcelo assinava todas as músicas. Se você olhar o repertório dos Titãs, acho que junto com o Arnaldo, com o Brito, ele é autor de quase tudo. E a autoria de uma música é reveladora, porque nem sempre ela é... É um negócio misterioso, né? Místico, eu não vou nem entrar aqui porque isso não é assunto fácil de lidar, de falar. Mas, no entanto, isso me espantava. Diferentemente de mim, que tocava violão, me julgava com bastante talento o Marcelo, tinha uma relação diferente com violão, é isso que eu quero dizer. E Marcelo não escrevia. Eu escrevia, 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 escrevia até com punha bastante. E aconteceu até um episódio também emblemático da nossa relação importante da atuação do Marcelo na minha vida, assim. Houve um momento, já mais adiante, nos Titãs ali, acho que no disco Com Cabeça de Notissauro, onde eu estava numa crise, assim, de não conseguir compor. E o Marcelo um dia chegou para mim e falou, mas, Nando, não é possível, cara. Você escreve muito? Você toca melhor do que eu? Por que você não faz música? Quando ele me falou isso, ele me deu uma sacudida, na verdade, assim, e me apontando, assim, que havia um problema, uma questão que cabia a mim, né, mudar, reverter. E foi um ponto decisivo, porque eu me lembro que começou assim, eu, então, falei a verdade, eu preciso fazer música, porque isso é a minha menina incomodada, né, não compor. Veio o Marcelo compor, todo mundo compondo, e eu ali, saco, ficando para trás, assim. E daí ele foi, chegou, cara. E, na verdade, quando ele falou isso, eu fui lá, peguei, eu tinha pilhas, pilhas de escritos, e eu fui pegar todos os meus papéis, fui fazendo uma espécie de seleção de ideias boas, juntei no caderno, fiz uma compilação. E foi esse processo que me levou a investir tempo e dedicação na minha, na composição. Então, o Marcelo, por exemplo, tem esse lugar na vida. Eu sou parceiro do Marcelo, em poucas, nós dois, poucas músicas. De cabeça, eu me lembro de A Fila, ele fez o riff, Eu fiz a letra aí, basicamente, a melodia a gente deve ter feito junto, a letra é integralmente minha. Na verdade, assim, provavelmente eu a escrevi, mas aquilo que foi utilizado, ele participou, não, esse verso não, vamos fazer, não, esse não está bom, então eu escrevi a outro tempo. Está vendo? A relação de uma composição, não é só quem escreve, é aquilo que se escreve é utilizado. Então, há uma participação na própria letra, mesmo não se escrevendo. Muitas vezes, decidir o que não é aproveitado é tão importante, é tão importante quanto levantar as ideias. A ideia do que não se usa é tão importante quanto as ideias sugeridas. Há a nossa música, que eu também acho um marco clássico, que é Jesus não tem dentes no país dos bandoguelas, uma frase sugerida a partir de um comentário da Vânia, eu escrevi essa frase e junto com o Marcelo fiz a música. O nome é Os Bois, tem a participação do Marcelo, quer dizer, eu, Arnaldo e Marcelo, e inúmeras outras, coisas que não foram gravadas dentro do meu arquivo. Cara, eu tenho ali muitas coisas, folhas, com a letra do Marcelo, que era uma letra estranha, eu julgava uma letra horrível, mas era muito... Ai, ai, eu tenho uma saudade dele, da letra dele, quando vê esses papéis me emocionam tanto. Cara, que saudade do Marcelo. Como a gente fez coisa, o Marcelo era um cara extremamente engraçado, extremamente engraçado. Os Titãs eram uma banda, quer dizer, quando eu digo era, no tempo que eu fiz parte e na época, quando começamos até a saída do Arnaldo, vivemos um momento incrível. Eu adoro os discos que a gente fez naquela época, outras coisas também, muito boas, mas assim, é uma época de ouro da minha vida, porque a gente estava descobrindo tudo, sabe? E atravessamos de todo tipo de coisa, os perrengues, as dificuldades, as frustrações, depois o sucesso, a glória, o dinheiro, depois o fracasso. A história dos Titãs, no período que eu pertenci, teve picos de sucesso e de dificuldades muito grandes. Ah, uma música também importante nossa. Embora esteja acreditada aos Titãs no disco, que é como assinamos no disco tudo ao mesmo tempo agora, todo mundo assinava tudo, a música para mim, a perfume é nossa, fizemos juntos. Enfim, estou aqui falando e me lembrando das coisas incríveis que fizemos, mas também me distraem um pouco do momento que eu estava dizendo que o Marcelo era um cara muito engraçado. nos Titãs, a diversidade de personalidades, a riqueza das personalidades. Havia caras muito engraçadas. O Paulo Miklos, o Branco, o Arnaldo, o Marcelo, sujeitos impagáveis na sua inteligência, naquela perspicácia de ver as coisas e extrair delas os aspectos pitorescos e inúmeras piadas e inúmeras coisas inteligentes, na verdade. O senso de humor, para mim, é uma via onde se percebe essa astúcia das pessoas de serem autoirônicas, de terem ironia, de saber olhar para o mundo e ver os seus ângulos, as suas... Mas, enfim, a nossa história nos Titãs foi vivida com muita intensidade, com muita ambiguidade também, porque uma banda não se vive só de romance no sentido de harmonia. É bastante desgastante, há muita competitividade. Marcelo, é um sujeito extremamente competitivo e muitas vezes desleal na forma como competia, mas até isso era uma qualidade que eu aprendi a admirar. Se você tem um objetivo, você vai atrás dele, a obstinação. Eu sou diferente e não vou entrar aqui no mérito de fazer a avaliação moral das coisas mas houve sim na nossa história e não estou dizendo que eu não tenha feito também coisas, digamos, de arrepiar os cabelos. Vivemos, então, intensamente todos os momentos, os momentos de excessos, os momentos de euforia, os momentos de alegria, tristezas, perdas, que vida longa, muito longa. Mas, há mais coisas. Eu, quando digo que o Marcelo, quando digo que o Marcelo é o meu maior amigo, eu coloco no sentido da maior quantidade de coisas que fizemos juntos, pois houve um período onde a nossa paixão por futebol e além só da nossa paixão pelo São Paulo, adorávamos futebol, assistir futebol, jogos da seleção, os outros times, havia uma coisa de apreciar, né, a arte. E fizemos uma, tivemos uma coluna, assinamos uma coluna juntos na Folha de São Paulo, que se chamava Um Minuto de Silêncio. Isso começou em 93, nas eliminatórias, o Zete, goleiro do São Paulo, convocado pela seleção, se envolveu num episódio lá com chá de coca e tal, uma coisa confusa de doping e tudo mais e eu lembro que eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo me posicionando, defendendo o Zete, né, daquelas acusações improcedentes, injustas. E o Marcelo acho que escreveu outro e daí conseguimos ter uma via de acesso ao jornal e passamos a ter uma coluna semanal no caderno de esportes que antecedeu e daí começou a Copa de 94 e nós hiper São Paulinos éramos a favor do Tele com o técnico e não do Parreira, né, e tínhamos uma implicância solene com o Parreira e lembro que fizemos na coluna a contagem regressiva, faltam tantos dias para o Brasil perder a Copa e o Brasil ganhou a Copa, o Brasil ganhou a Copa e nós fomos depois demitidos da Folha de São Paulo por termos bancado essa campanha, digamos, de torcida contra. nessa época também fazíamos uma mesa redonda na MTV junto com o Casa Grande Casa Grande já era nosso amigo Casa meu contemporâneo muito amigo do Marcelo muito amigo do Marcelo e nós ficamos amigos de alguns jogadores né, contamos sempre procuramos quisermos essa intersecção víamos muita semelhança entre as nossas profissões o lugar do futebol e da música dentro da cultura brasileira inclusive da própria rotina né, de viagens de ausências e tudo mais então tivemos essa relação com o futebol com os jogadores de futebol e com o Marcelo escrevi isso tentamos ter uma coluna no Jornal da Tarde não conseguimos escrevemos mais escrevemos para o diário do ABC tínhamos o ah meu Deus como se chama esqueci era um personagem engraçado na coluna da folha a gente escrevemos a quatro mãos no sentido quatro mãos mais duas cabeças do que a quatro mãos porque discutíamos o que a gente que ia falar o assunto trocávamos ideia e um cada um escrevendo uma semana então ali dá para perceber o estilo de cada um porque naquela época era mais difícil não tinha computador essas coisas celular então tinha que tinha quer dizer tinha computador evidentemente mas tinha que mandar por fax saca então não dava para trocar os textos era uma coisa mais complicada escrevemos no diário do ABC escrevemos no Botelho Botelho era o personagem Botelho no diário do ABC escrevemos no Shopping News escrevemos mais coisas agora eu falei de sopetão não estava nem preparado imaginando fazer esse vídeo mas enfim houve num determinado momento da vida que tínhamos escrevemos para três jornais tínhamos os titãs a agenda de shows então a minha relação com o Marcelo ela se estendeu para além né do que era o trabalho com os titãs nos falávamos todos os dias pelo telefone várias vezes ao dia era comum o Marcelo me ligar para comentar coisas havia a paixão do Marcelo pelo tênis o Marcelo jogava tênis jogava bem também rapaz danado né o Marcelo e voltando dentro dos titãs isso é importante o Marcelo tinha essa como eu falei da sua sensibilidade da atuação dele diferentes registros o Marcelo era o sujeito que sabia falar com o presidente da gravadora ele era bastante objetivo bastante duro não era uma pessoa que se constrangia quando a questão era discutir números dinheiro defender botar saco pau na mesa assim não se intimidava entendeu tomava a iniciativa a ir à frente e ao mesmo tempo era uma pessoa muito dócil doce todo mundo que trabalhou com o Marcelo certamente vai dizer a mesma coisa se vocês perguntarem porque ele sabia tratar do porteiro ao sensorista as pessoas com funções mais distintas por exemplo da gravadora ou lá mesmo na nossa equipe técnica os holds os contrarregras o carregador o iluminador o motorista do caminhão o motorista do ônibus ao empresário quando foi o Paulo Adián quando foi o Zé Forte quando foi Paula sabe assim ele era a pessoa o representante o homem que tomava as decisões juntos as decisões em geral eram tomadas se não consensualmente porque isso era muito difícil democraticamente no sentido de votar enfim ali eu posso poderia citar inúmeros exemplos dessa sua fantástica qualidade sabe eu acho que se perguntar para todos os titãs cada um de nós o que pensavam sobre o Marcelo certamente vamos falar a mesma coisa dessa sua importância dessa sua tanto que quando o Marcelo morreu infelizmente além da tragédia de sua morte ela se deu seis meses antes da morte da Cássia outra tragédia em minha vida eu sempre pensei nos dois como representantes símbolos do masculino e do feminino na minha vida com a música sabe o Marcelo da minha banda a Cássia como aquela minha parceira que estava guiando junto comigo o meu trabalho individual e os dois morreram muito próximos no mesmo ano Marcelo no dia 13 eu acho controversa essa data mas não interessa o acidente foi no dia 12 e Cássia no dia 29 do mesmo ano e eu fiquei dilacerado dilacerado todos nós mais mas estou falando do meu ponto de vista porque como eu tentei dizer aqui ele era um grande amigo querido a pessoa com quem eu falava todos os dias e a morte dos dois me abateu demais e foi uma das coisas que me levou a querer sair dos Titãs é uma outra longa história que eu não vou entrar em detalhes aqui mas foi muito difícil para todos nós porque como eu estava falando no começo dia 12 de junho foi um domingo não foi uma segunda feira o acidente ocorreu de noite de noite nessa segunda feira eu tinha ido para o Rio de Janeiro junto com o Charles encontrar o Jackendino pois a gente iria começar as gravações do disco e primeiro passaremos o som de baixo batera né o Marcelo iria te encontrar com a gente que ele deveria ir para o Rio na segunda noite e ninguém o encontrava ele não apareceu soubemos né que ele havia se acidentado gravemente e foi uma tragédia os dias subsequentes a isso um drama uma dor do tempo que tudo aquilo levou até desconsumar a sua morte mas o fato é que suspendemos as gravações havíamos preparado esse disco há no documentário a melhor banda não a vida até parece uma festa o nome documentário do Branco e do Oscar Rodrigues Alves muito bom a preparação né para o disco a escolha do repertório o Marcelo com muitas músicas sempre e suspendemos né temporaneamente as gravações e depois que nos recuperamos do Bach decidimos gravar o disco também como uma homenagem afinal havia inúmeras canções do Marcelo ele preparou o disco inteiro né era como concluir o trabalho que ele havia iniciado junto de nós mas a turnê foi massacrante eu senti todos nós sentimos muito a sua falta e exigiu de nós demais né levar a vida né como todo mundo faz depois que perde alguém mas convivendo com sua ausência com sua falta e logo em seguida a morte da Cássia eu fiquei exausto eu resolvi mudar então há até na própria morte do Marcelo também uma influência uma participação na minha vida muitos anos se passaram eu obviamente nesse relato deixei de contar inúmeras coisas porque não haverá tempo possível e não há forma possível de descrever a importância o amor de minha amizade pelo Marcelo a falta que ele faz uma morte tão precoce tem um amor imenso um carinho imenso pelos seus filhos quando os vejo vejo mais Alice e Max do que a Suzy mas vejo Suzy pelas fotos e reconheço os traços do Marcelo os trejetos do Marcelo sempre me emociono sabe me emociono demais de falar falar dele falando dele sobre ele e digo sim faz uma falta danada camarada é importante precioso mas a quem eu estou aqui homenageando e dizendo né tentando fugir do caráter da tristeza mas conjugando porque o amor ele ele está presente ele se mantém o amor é uma coisa que se transforma a presença é claro que é um alimento porque ela vai abastecendo desenvolvendo crescendo né acrescentando a história fatos mas quando a relação amorosa é interrompida pela morte há nessa ausência a permanência da memória e a transformação na verdade a absorção a percepção da sua participação na vida e assim carregamos a memória da pessoa e nutrimos o amor por essa pessoa que muitas vezes claro a sua ausência impede de termos fatos novos e é humano também para suportar a dor não ficarmos lembrando o tempo todo né isso a vida é assim é uma coisa de adaptação mas enfim aqui eu recapitulando né alguns memórias esparsas do Marcelo de novo devo ter deixado de falar coisas depois quando ver o vídeo assistir o vídeo falar ah mas esqueci de falar disso faltou isso faltou isso sempre vai faltar ele faz falta ele faz falta demais esse é o texto que eu escrevi para ler e li no enterro de Marcelo e também em alguns shows que fizemos logo na sequência o mais difícil é recomeçar começar de novo o que não acabou porque só não acaba o que é eterno onde estava Deus que não viu essa dor Deus estava dentro do homem dentro da alma Deus não é um sábio senhor de brancas e longas barbas Deus é o amor tão velho e tão jovem a vida começa em cada manhã que desperta e a morte não acaba para quem já sonhou o que fazer com esse absurdo oh coração inquieto coração rica é a música rica é a música rica é a memória que faz música sem palavras e põe olhos no coração Marcelo frume então ai ai nessa quarta-feira 10 de junho é eu acho que é 10 de junho né no vídeo do Erasmo fui corrigido até por alguns porque falei 5 de junho e na verdade falei 5 de março aniversário de Erasmo Carlos era 5 de junho era óbvio eu acho que é 10 de junho mas então como eu estou falando certas coisas são atemporais vão além Marcelo é atemporal o amor é atemporal a ele dedico esse vídeo meus amigos muito obrigado minhas amigas muito obrigado quarta-feira que vem tem mais e aí Obrigado.